bem pessoal aqui ó então começa o mato grosso né a divisa de estado nós já passamos por goiás e agora vai iniciar o mato grosso é a br que nós estamos é a 364 então vai começar o quilômetro zero no mato grosso e a gente vai passar por rondonópolis e cuiabá quem gosta dessas coisas é assim tchau posto número um o primeiro do mato grosso bem pessoal porque que eu tô falando isso quando eu passei pelo estado do de goiás achei o diesel lá já super caro nós chegamos a pagar 5 e 13 nossa mal entramos no mato grosso dizer o comum 5 e 21 que absurdo meu deus vamos ver onde vai parar isso bom dia gente bom dia bom no vídeo de hoje nós estamos indo para achar o que não é porque o carro tava passando na chapada dos Guimarães e vamos levar vocês com a gente bora estamos na MT 251 se não me falha a memória mas tivemos que dar uma paradinha porque a curiosidade foi demais vamos mostrar para vocês olha pessoal o tamanho desse rolo de algodão e aí mulherada dá para quanto tempo esse algodão para a gente fazer a unha em bem pessoal a gente passando na estrada pensei que era menor né mas a curiosidade foi tão grande que eu falei não deixa eu parar e ver isso mais de perto né é enorme tem muito mais que dois metros eu tenho um e setenta e cinco dois olha uns dois metros e meio e olha o comprimento do faro é até maior meu deus bastante agora nega a minha maior curiosidade é o seguinte isso aqui ó eu creio que não foi colhido ainda né eu acho que quando a máquina passa pega tudo né porque ou quanto tem de algodão aqui ainda ó se foi colhido para lá e esse algodão ficou não é possível que isso aqui não aproveita ou isso aqui já foi colhido né olha é muito orgulhoso né né aham olha já leva esse aqui para você fazer a unha com certeza com certeza agora vem velho vai viver da estrada já andou tomando água de coco eu chipei laranja pegamos algodão vamos ver o que mais que tem pra frente vou levar o asa pra sol coitada vamos lá vamos lá ae 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 no caminho eu vi uma placa admirante e o jorge vinha todo o vapor eu falei para 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 como que foi a parada a parada foi um quilômetro para frente pessoal que eu sou consciente e aí fui diminuindo a velocidade que vinha a gente atrás mas deu certo viu meu marido ganhou um ponto positivo e vamos ver o que que tem aqui nesse mirante o que eu não gosto de ficar já pensando eu gosto de chegar lá e olhar tá bom a única coisa ruim aqui é esse calorzaço deve dar uns 50 graus eu vou comprar um guarda-sol para mim a dona se esqueceu eu acho que a culpa é minha engraçadinho eu enchi com as minhas coisas aí tá pessoal olha 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 vamos ver então aqui é o mirante da chapada olha que interessante tem até a leitura em braille legal Eita, que lindo, Ozzy E o Ozzy tá aproveitando, hein, Ozzy Gente, que lindo Vai, vai, quero ver, gracinha, fica com gracinha, fica Ai, ai, sem graça Você viu o que ele fez? Ele falou, vai com Deus Gente, olha que lindo Não é? Nossa, né Nossa E é o 360 pelo Brasil Dando um 360 na Chapada dos Guimarães E depois que você der o 360 eu vou mostrar uns detalhes que você nem viu ainda Você ficou tão emocionada que você não viu Nossa, achei muito lindo Como eu cheguei primeiro Negra, olha lá um lago Eu vi Você chegou a ver? Vi, outro também, ó Outro lá, ó Lago Gustavo, segura o Ozzy Mas não deixa ele ir longe Cuidado com ele Ó, pessoal Ali tem um lago E ali tem outro lago Ah, e lá na frente tem outro, ó Bem pequenininho Dá pra descer ali Nossa, tem vários Olha lá, são vários É Olha, pessoal Jogando um monte de garrafinhas De lata de cerveja Ô, pessoal Vamos colaborar, né Porque uma paisagem tão linda dessa E a pessoa vir E tem ali na frente um descarte apropriado, né É triste, mas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Descer foi fácil Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E essa da piada, gostada Gostou? Chapando a bisteca na chapada Nosso almoço hoje vai ser bisteca E acabamos de sair lá do Mirante E vamos almoçar Bem, tá bem pra lá, pessoal Bem pra lá Quantos metros daqui até o Mirante? Vou te dar uma dica Você leu em algum lugar, né Nem nada Eu medi Eu dei 200 passadas de um metro Eu fui contando Tá bom Bom, a gente chegou aqui no Morro dos Ventos Pra poder estar olhando nesse Mirante Mas, infelizmente, pra entrar com o micro-ônibus Vai ser 60 reais Ou pedestre por pessoa 10 reais Mas A gente vai deixar pra próxima Porque o Mirante anterior, né É a mesma coisa Não tem diferença Não tem diferença nenhuma A única coisa é que esse aqui, ó O cara comprou a propriedade Colocou uma porcaria na frente E aí ele cobra pra olhar Bem A paisagem daqui é aquela que a gente estava vendo de lá Daquelas outras duas lagoas na lateral Bem, pessoal, vamos desculpar mais Mais uma vez, eu não pago Porque ali a gente tem o gratuito Eu vou embora Pode me avisar que eu vou embora Bom, agora a gente vai conhecer aqui o centrinho E vamos mostrar um pouquinho pra vocês Eu entendi Mas do jeito que você é zoiudinha Sabe aquele bicho é esse? Ele tá pensando que é de verdade, ó Olha que besta É, ele pensou que era de verdade Vem, ó E aí E aí Bom, pessoal Nós estamos aqui, né Nesta fonte de águas lebrinhas É uma fábrica, né De águas E aqui a gente pode vir pegar Água mineral Mas não é à vontade São apenas dois garrafões Por veículos Aqui é a fonte Aqui é a fonte Bica das Moças Por que é a fonte Bica das Moças? Porque aqui no século passado Era um problema Ah, legal Então quem ficava aí era as freiras Então ela espanhava ali Por isso Bica das Moças Ah, interessante E nós chegamos aqui na cachoeira da Martinha Vamos ver como que é essa cachoeira Pessoal Pelo menos essa cachoeira aqui Ela é gratuita Né, Ozzy? Você vai tomar banho de cachoeira? Vai, Ozzy? Essa é a entradinha Para a cachoeira Acho que é isso, ó E aí, pessoal Gostaram do visual Dessa cachoeira Ontem nós passamos E estava super lotada E hoje Nós voltamos Nada como a gente ter um tempo, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí, Gustavo E aí, Gustavo Vamos dar um tibum? Vamos dar um tibum? Sim Sim, né? Nossa Que lindo Nossa, mas já? Nem esperou a gente? Uma cachoeira inteira Só pra nós E aí, Gustavo Aqui é o quê? Paraíso E aí, Gustavo E aí, Gustavo Bom, pessoal Eu tô fazendo a limonada E esse espremedor de fruta Muito lindo Foi minha sogra Que me deu Muitos anos de uso Se fosse novo Já teria quebrado Nossa Quanto amor A sogra Televisão Televisão Ligada Geladeira Ligada E pessoal O que eu tô querendo mostrar Olha a carga da bateria 27,2,2,3 Dava até 28 Minutinho atrás Climatizador Ligado Mas também O sol lá fora Tá de rachar Né, nega? Só paro No sol Pessoal Quando eu paro Eu acho estranho, né? Porque a gente não procura A sombra Pra quem tem curiosidade aí A autonomia da gente A gente ainda não sabe, né? Mas Nós já passamos Três dias sem sol, né? Três dias Seguidos Sem sol E as baterias Tranquilo O mínimo Que elas chegaram Foi 24,2 Me falo em memória Né? Então De energia Por enquanto Sossegada Água Também Sossegada Até agora, né? É A Cintia falou assim Pega o espremedor Aí eu passei meia hora E ela falava Mas tá aí, tá aí Eu não achava, pessoal O espremedor pra ela Era isso aqui Pra mim era de laranja, né? Ela falou de limão Eu pensei que é aqueles Dois ferrinhos Que tem muito perto Só de referência Eu tava procurando aquilo E não isso Tá vendo, pessoal? Quem fala aí Que eu só reclama O pessoal tá trabalhando Aí as pessoas falam Nossa, eu só reclama A Cintia tá trabalhando Eu tô ajudando Ela só tá reclamando Por que que eu reclamei? Já tá bom Não sei o que Você vai estragar meu espremedor Eu não sei o que lá Meu espremedor já durou tantos anos Tem negócio ali pra gente, né? Foi na onda Aqui lá também? Tem semente É que eu quero mostrar pro pessoal, nega A tábua que você me pediu pra fazer Aí, ó Perfeita Fiz lá na loja Fez, né? Vou pôr Não sei semente Tchau! E aqui um trânsito, né Gustavo? Só ter saído Não só aquele carro que pode sair Vai demorar E aqui um trânsito, né? E aqui um trânsito, né? E esse foi bem divertido, né Gustavo? Sim E agora a gente vai fazer o quê? Dormir Dormir, né? O Jorge já tá quase dormindo aí, pessoal Cansado E você ainda tem uma contabilidade pra fazer comigo, né? Eu? É, gente, vou somar o saldo do Jorge Ah, é sempre positivo Vamos ver se o saldo dele vai ser positivo hoje, né? Vai ser sim Mudando um pouquinho o assunto Achamos um lugarzinho bom pra parar, né? Então paramos E vamos descansar E amanhã a gente A gente vê Como é que é esse outro lugarzinho E o meu saldo O seu saldo tá preocupado, né? Você tinha que lembrar disso, hein? E o Gustavo Já passou a cama, né? Sim Então, boa noite, gente E até o próximo vídeo Boa noite Boa noite